Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Eu vou cantar com muita alegria Mais outra vez, apresenta essas Baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Os povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Os povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Os povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Eu vou cantar com muita alegria Mais outra vez, apresenta meu Baianá Os povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Os povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Baianá, Baianá Os povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá